Amigos do Youtube, um abraço para vocês Passando aqui Um animalzinho Aqui no sertão é chamado de Cágado Ele passou o carro e se encolhiu Está vendo? Aqui ele está tentando atravessar o asfalto Passar desse lado aqui Para o outro lado, até agora ele conseguiu Até agora nenhum carro passou por cima dele, graças a Deus Mas o que a gente deve fazer? A gente deve ajudar Para que... Vai vir outro carro Vai vir outro carro Para que o animalzinho não seja ferido E ele vá para o seu habitat natural Vá meu filho Aliás, aqui é o habitat natural dele Se encolheu Né? Bichinho, né? Então vamos levar ele Para ele ir embora, né? Aí, se eu for colocar aqui Alguém pode vir pegar o bichinho Então eu vou colocar ele mais lá Longe do asfalto, né? Que é para ele ir embora Ó Calma, neném Calma, neném Eu vou... Ó, abri na boca Vou colocar você para ir embora, viu? Isso Para você ficar sã e salvo Tá bom? Pronto, vem aqui Vai-se embora, vai Pronto, neném Viu? Pode ir embora, neném Tá bom? Deus abençoe Eu estou indo bem aqui Que aqui já fica longe Do asfalto, né? E que... Que Deus abençoe Em nome de Jesus Hoje é manhã de sexta-feira Fazendo esse vídeo aqui E mostrar Meu filho, vai O bichinho está tão com medo Que ele está... Ó, ó Sai, ó Opa Vai, neném Vai, vai, vai Isso Vai, simbora Vai, simbora Vai, simbora Vai, neném Deus abençoe O papo é a minha rotina Bora Vamos trabalhar Acho que ali ele está seguro, né?